Todas as vezes que o Uno fracassa, a tendência é que o Uno fracasse cada vez mais. Você sabe que há pessoas que estão acostumbradas a fracassar. Para muitos, o fracasso, a derrota, tornou-se uma coisa normal, uma coisa natural. É como as pessoas que vivem na pobreza. Para aqueles que vivem na pobreza, a pobreza é natural. Por exemplo, quando uma pessoa se acostumbra a viver em meio da baçura, depois de um tempo, para Uno viver nesta baçura, se torna na quê? Natural. Você vê, por exemplo, a gente que vive em situação de calhe? Você já viu do quanto de baçura esta gente amontou? Sim ou não? Hã? Para quê? Para quê? Pero la baçura se tornou uma coisa natural. Uma porra! Uau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto